Vou começando aqui mais um vídeo, se inscreve no canal aí, porque nós estamos caindo aqui na mil já, moleque Que nós é foda Valeu os Pratina Inclusive eu sou também Pratina, nem agora Mas só que eu vim pra Pratina pra fazer vídeo, mano É melhor, muito melhor pra fazer vídeo Mano, meu celular tá um lixo, tá um lixo Eu marquei só um Caralho, nossa senhora Com 12 não, meu, mas com P40, puta que pariu Porra, meu celular tá um lixo, mano Desculpa aí, tá galera Não sei o que eu faço, mas meu celular Bom, você tá ouvindo os barulhinhos? Meu celular, ó Esse barulho assim da tela Engino, parece, tá ligado? O cara quase me matou Vai foda, mano Um, dois, dois, dois Vamos lá. Manda aí fazer um desafio aí, hein, galera? Eu faço desafio, pô. Pode ter falado assim, é... Jogue com... Com é o gato, né? Vou tentar fazer o desafio pra vocês, né? Vou tentar fazer o desafio. Pô, é meu dedo, né? Não sei, pô. Meu celular não é tela original, não, tá ligado? É por isso que ele faz isso. Não, pera. Eles têm um colher de três aqui, né? Tchau, tchau. Vamos lá. Eu quero ver cês tenta no bato, brotou o bigode, os men não acertou, nós tem AK, N3, beleza se brotar, nós vai matar vocês, eu quero ver cês tenta no bato, brotou o bigode, os men não acertou. Muito obrigado aí galera, por você estar assistindo aí, para você estar dando like, dá like, eu não reclamo não. Eu não reclamo não. Eu não reclamo não, não reclamo não. Eu não reclamo não, não reclamo não. Eu não reclamo não, brotou o bigode, os men não acertou. Nós temos aqui Nem teve como do cara fazer nada, mano. Muito obrigado aí. Tchau. Coitado desse c... Não teve nem como de respirar. Oi! Tô acabando! Nossa, eu dei sorte que o cara morreu. Eu estaria morto. Hoje você vai me levar? Te levar? Pela puta. Você vai me levar pra escola, não? Isso aí, encheu de mina. Pô, doido. Você viu meu celular? Porra, mano. Meu celular tá um lixo, mano. Nem tinha clicado em três... Três... Três granadinhas... É... Granadinha, não. Três coisas lá, mano. Que isso? Nem tinha, velho. Tem que comprar o celular, pô. Da tela que eu não quebrei, tá ligado? Deixo que a minha tela quebrou aqui. Caralho... 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 Ardã... Vou encher de mina também Não tem cara Tá nem aí Ah, eu pensei assim com os caras O cara ia vir em cama Tchau O cara pegou o rambão Pra vocês verem Eu amo minha vida e o mundo vai ser melhor Tô andando em campo aberto Os caras não vêm Tô, já tô acabando Mas vai rápido Tá Eita, mano Escutei o barulho de carro Tá Tá bom, mano Tchau Assim que faz, po Fica quieto essas porra Quer sair do carro pra quê, mano? Pra morrer, caralho? Vai morrer, ué Quer morrer, vai morrer Minha vida no mundo vai ser melhor Deixa eu ver se tem alguém vindo aqui fora da zona Toma a carta, filho Não, base daqui Foi um abraço Já tomou um capa ali o cara Toma, capa Tchau Nossa senhora Menino Tá dando muito capa Já foi, já Deixa eu ver aqui mais um aqui Que deve tá andando em Campa B Nossa senhora Eu tô com uma barra de lança só, galera Tchau 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 Só tá aparecendo meu nome aí na tela desses caras, tô entendendo também não. O Leiton ali na frente, tenta pegar ele, cadê ele, acho que ele tá ali hein galera, vou ficar aqui. Já vou pra zona, os caras não saem, não apontam. Uff, é um zombie que você tá aí. Uff, é um zombie que você tá aí. Cadê esse cara hein. Ah, filho da puta. Ah, não tinha coisa. Valeu galera, inscreve lá hein. Tchau. Tchau. Tchau.